No dia dos professores, a Universidade de Araraquara, Uniara, convidou o padre Rodolfo, reitor e pároco da Basílica de São Bento de Araraquara, para conduzir uma oração em homenagem ao corpo docente e a toda a comunidade acadêmica. O encontro ocorreu no mezanino da instituição, onde o padre dirigiu palavras inspiradoras aos presentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, o Senhor das Ciências, leva-nos de variadas maneiras a adquirir o conhecimento em seu mais profundo, que Ele completou em seu Filho por nós encarnado. As disciplinas, ciências, doutrinas, todo tipo de cujas altas investigações se ocupa a inteligência dos homens e mulheres, devem tender para a busca da verdade, para o encontro e adoração do Deus verdadeiro. Hoje vamos implorar a bênção de Deus sobre a Uniara, seu corpo docente, sobre os acadêmicos, sobre todos aqueles e aquelas que colaboram com o conhecimento, porque todos têm a capacidade de ensinar e podem ensinar. Se aprende e se ensina a verdade, para que os que aqui trabalham na educação, de jovens, de adultos, os ensinem corretamente a harmonizar a sabedoria humana com a verdade, de tal modo que os educandos possam não só conservar a verdadeira fé em seus corações, como professá-la em seus costumes e na vida prática. Nossa intenção é também pedir a Deus que os alunos, os acadêmicos, encontrem nos seus professores e professoras a presença do Mestre Jesus Cristo, de modo tão marcante que enriquecidos de cultura humana e divina se tornem aptos e preparados para ensinar e ajudar os seus irmãos e irmãs. Então você que nos acompanha pela TV Uniara, eu, Padre Rodolfo, Parque Reitor da Basílica de São Bento, no centro de Araraquara, para mim é uma alegria muito grande poder estar dentro da Uniara, a Uniara que tem um papel importantíssimo como propagação do conhecimento, propondo reflexões, propondo a ciência aqui na nossa cidade de Araraquara. E o papel do conhecimento é justamente esse, de ser refletido, discutido, propagado, difundido, as trocas entre os acadêmicos, entre os docentes e hoje dia do professor, da professora, dia do educador. Como não nos lembrar daqueles que colaboraram com a nossa formação acadêmica, com a nossa formação humana. Porque o professor, ele só não colabora com o conhecimento, mas também como ele colabora com a nossa formação humana, muitas vezes sendo o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o irmão, o nosso melhor amigo, o melhor amiga, aquele que está ali junto com a gente no dia a dia, passando às vezes mais tempo com a gente do que os nossos próprios familiares. Então, aqui desejaram parabéns, felicidades, mas principalmente contar com a bênção de Deus, para que eles possam continuar nessa grande jornada do conhecimento, que é fascinante e que nos convida sempre a mergulhar aí nos conhecimentos e na ciência, que é tão valiosa a todos nós. O Senhor esteja convosco! Ele está no meio de nós! Senhor Deus Todo-Poderoso, atende com bondade as nossas preces, para que esta Universidade Uniara, destinada à educação e formação de jovens, adultos, ao progresso das ciências e ao estudo das letras, se torne um lugar onde discípulos e mestres, sensíveis à palavra da verdade, procurem seguir os ensinamentos da vida cristã e unir-se de todo o coração ao Mestre Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém! Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus, por intercessão de São Bento, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém!